O verme rasteja no chão de sua cela e solta seu veneno. Ela é uma desgraçada, tomou tudo de mim, até nosso pai ela roubou, merece morrer. O desgraçado choraminga de repente e gargalha em seguida, está louco. Tiro o balde de seus pequenos pés arrocheados, subo, pego um cobertor térmico e desço. Ligo em uma tomada próxima e a cubro com ele. Em pouco tempo ela começa a aquecer e gemer. Espero ela melhorar e subo em seguida. Deixo-a sem comer o dia todo. Desço a noite e torturo Jack com mais entusiasmo do que nunca. Adoro ver ela gritando e implorando para eu parar. Quando vocês planejaram matar minha família? Quando eles imploraram, seu irmão parou? Você parou Jack? Você se importou? Vocês se importaram? Continuo até Jack desmaiar. Amanhã será seu dia, princesa. Digo sinistro. Saio de lá coberto de sangue e a deixo aos prantos. Mando tirarem o cobertor dela. A deixo dormir no frio novamente. Quando desço na manhã seguinte, ela está com uma cor estranha, meio arrocheada. É o frio. Estremeço. Bom dia, princesinha fodida. Hoje é seu dia. Vamos brincar um pouquinho? Ela me olha chorando e seus olhos estão vermelhos e inchados. Sinto um forte desejo de protegê-la. Balanço a cabeça com força. Mas sei que ela me deixa maluco. Então, ignoro esse sentimento e chego perto dela. Quero torturá-la. Mas me faltam forças. Caralho! O que essa mulher está fazendo comigo? Me viro irado e subo correndo as escadas. Vou para a minha academia e fico lá por horas. Quando termino, estou exausto e meus braços ardem de tanto dar murros em meus sacos de pancada. Saio de lá arrasado e com Ana na cabeça. Fico sem lugar e desço novamente para o porão. Ana, estou arrasada aqui neste lugar. Tenho frio, fome e sede. O meu irmão Jack está quebrado em uma poça de sangue. Gray destruiu meu irmão. Jack procurou por isso a vida toda. Eu entendo. Mas e eu? Sempre procurei andar direito. Respeitei as pessoas. Ramei meu pai. Por que estou na mesma situação que Jack? Fecho meus olhos e falo com o papai. Me ajude. Sei que está cuidando de mim aí do céu. Sabe que sou inocente. Me ajude. Este lugar é horrível. Cheira mal. É escuro. Estou completamente em pânico. Minhas pernas e braços doem. Estou amarrada aqui desde que cheguei. Preciso ir ao banheiro. Não dormi nada durante a noite. Frio, fome, dor e medo de suas ameaças me deixam em total pânico. Sei que serei a próxima. Ouço passos e congelo. O vejo chegar e se aproximar. Estremeço dos pés à cabeça. Bom dia, princesinha fodida. Hoje é seu dia. Vamos brincar um pouquinho? Choro de pavor. Ele vai me matar. Mas eu acho que prefiro morrer. As coisas que vi ele fazendo com Jack me deixam completamente apavorada. Ele chega bem perto. Vejo uma mistura de indecisão por sua parte. De repente se vira como um louco que é e sobe as escadas correndo. Respiro aliviada. Mas sei que ele voltará. Choro baixinho. Quero ver ele te torturar, vagabunda. Jack murmura com ódio, mesmo estando todo quebrado em uma poça de sangue. Estou cansada desse homem ferrar a minha vida. Fecho meus olhos e ele continua me provocando. Peço papai para olhar por mim. Peço papai para olhar por mim.